Bom salve pessoal rapaziada, Carlos PC Gaming na área pra mais um vídeo galera Hoje eu estou dizendo pra vocês, é isso aí, Operário e Figueirense galera Pra você ligado na Globo, e hoje a gente vai acompanhar um super jogo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Isso aí galera, já deixa o like, já se inscreve no canal Essa moral aí, beleza? Vamos que vamos Tá empolgado o torcedor, tá hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa Pericles Bassol zapita o jogo Os bandeiras são de Santa Catarina O Cleber Lúcio Gil e a Nadine Bastos O Pericles é do Rio, tapitando por Pernambuco Deu uma cochilada, perdeu a bola Comete a falta Lucas Chega bem de ladrão ali Comete a falta Arouca Chegou perigosamente Vem o goleiro Tava isso Comete a falta Vai tomar amarelo É Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Bom, se o juiz ficar apitando e conversando Conversando e apitando Essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde Mais ou menos Já perdemos um minuto Arriscou pro gol Você vê que ele faz a curva Ele bate daquela maneira Tirando do goleiro Justamente buscando aquele ângulo Belíssimo gol Com estilo Com estilo, né Cleber E a bola parada no jogo desse tipo Quando você não tem muita criatividade Ela é fundamental e determinante Como foi até agora Com estilo Com estilo, né Cleber Bateu pro gol Quase ele conseguiu E esse, né Cleber É o risco de fazer A linha de impedimento Porque se um bobear Você deixa o jogador Cara a cara com teu goleiro Bateu pra frente A bola tá em jogo Diego Gonçalves Marquinho Arouca Abriu pra receber E rasga pra longe Segurou Perdeu a bola Aí tem que tomar cuidado Bateu pro gol O goleiro Esse goleiro é bom Ele de vez em quando Aparece Ele cresce Ele vai pros lances Com muita coragem Tem elasticidade Faz o E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo Bola em jogo Começa o segundo tempo E vem com perigo Busca no meio Faz o lançamento longo Marquinho Diego Gonçalves Vai ao atalho Falta marcada Arreveço lateral Arruca Disparou lá pela esquerda Pode chegar cruzando Bola pra área Já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Marquinho Faz o corte Faz o corte Arruca Diego Gonçalves Diego Gonçalves Marquinho Você veja ali Que todos eles Todos tem condição De sair com a bola Avançar Finalizar São todos Todos eles Com bom toque de bola Só que ainda Não conseguiram Embora a marcação Não seja individual Naquele setor Encontrar ali O melhor E neste momento O árbitro Apita Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo